Somos o Grupo Solar. Fundado em 1966, nos tornamos um grupo que se inova a partir de decisões que visam sustentabilidade e desenvolvimento constantes. Mais do que isso, somos um grupo formado por pessoas capazes de sonhar, projetar e concretizar, e que trabalham juntas por um mesmo objetivo. Temos a responsabilidade e a honestidade como pilares, sobre os quais construímos a trajetória de credibilidade que tanto nos orgulha. Com mais de meio século de história e centenas de colaboradores, o Grupo Solar é formado por três empresas, focadas em qualidade, inovação e responsabilidade socioambiental. Destaque na produção e exportação de ovos, a Naturovos produz uma linha completa com ovos brancos, vermelhos, de aves livres e caipiras, além de suplementos alimentares. Também atende grandes indústrias e food service, com ovos líquidos e em pó. As lojas Solar contam com filiais em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul e oferecem aos gaúchos qualidade e variedade em materiais de construção, ferramentas, móveis, eletroeletrônicos e bazar. Os supermercados Solar e Cestinha, presentes em Barão e Salvador do Sul, se destacam pelos pontos de venda, com um layout moderno e mix de produtos diversificado e diferenciado. O DNA forte e empreendedor dos nossos fundadores, aliado à prática do diálogo e da transparência, faz do Grupo Solar um modelo de negócio ético, coerente e comprometido com a qualidade de vida das pessoas e o progresso das regiões onde se faz presente.